Duas da manhã Tudo pra sua cara Eu saí perfumado, arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado? Quem foi frio ou quem foi fraco? Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado? Nessa história, qual dos dois é mais culpado? Eu fiz tudo na sua cara Eu saí perfumado, arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado? Quem foi frio ou quem foi fraco? Quem tá mais errado? Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou quem precisou de cuidado? Nessa história, qual dos dois é mais culpado? Nessa história, qual dos dois é mais culpado? Fica a pergunta Fica a pergunta Obrigado.